Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Fazendo aqui mais uma série especial no nosso canal, gravada diretamente do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, o principal congresso de gestão de projetos no Brasil, capitaneado pelos capítulos do PMI e aqui liderado esse ano pelo capítulo do PMI Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o suporte dos capítulos do PMI para essa iniciativa e também da Nexus Digital, o seu parceiro em soluções avançadas de dados para a sua empresa. Então eu espero que você curta aí os episódios nessa nova série, muito bacana, gravada mais uma vez dentro de um evento, enquanto ele acontece, trazendo aqui palestrantes, congressistas, e eu tenho certeza que virão muitas conversas interessantes dentro do nosso canal. Tá joia? Fique ligado e vamos juntos! Olá amigos do Capital Projects Podcast, estamos aqui dando sequência nas nossas entrevistas nessa série especial no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. E um dos temas que está muito forte aqui no Congresso, como vocês devem imaginar, é a utilização de metodologias híbridas de gestão de projetos. Então não indo tanto somente para o lado da agilidade ou somente para o lado, vamos dizer assim, em cascata. E para falar sobre esse tema eu estou aqui com o Antônio Henrique Duarte, o grande convidado da vez. O Antônio Henrique Duarte é especialista de projetos e programas no Programa Estratégico do Exército de Forças Blindadas. Ele é bacharel em administração pelo FMG, tem MBA em engenharia de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em sistemas mecatrônicos pela Universidade de Brasília. Possui diversas certificações em gerenciamento de projetos, incluindo o PMP, Prince2 e Agile Scrum. Tem 12 anos de experiência no escritório de projetos do Exército. Tem uma notável trajetória em gestão de projetos, programas e portfólios, especialmente no contexto de projetos de defesa. Atualmente ele é também professor na FGV, contribui em diversos grupos de trabalho nacionais e internacionais e é membro ativo de organizações como o PMO Global Alliance. Antônio, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, agradeço aí suas palavras e é uma honra poder estar participando do seu evento. Eu sou fã também, já acompanho você há um bom tempo, então assim, a gente ter essa oportunidade de estar aqui com você hoje e para a gente é uma realização de um sonho de estar pessoalmente aqui com você. Muito obrigado. Olha que bacana. A honra é minha de receber você aqui no nosso canal para falar um pouquinho de um tema que é tão importante para as organizações, que é como você trabalhar, que melhor método é o mais adequado, vamos dizer assim, ou para a minha carteira ou para aquele meu projeto específico. E tem muitas dúvidas dos nossos ouvintes aqui em relação a esse tema e vai ser muito legal bater esse papo contigo. É um prazer poder contribuir. Estamos à disposição, a gente gosta muito de poder compartilhar conhecimento, fazer trocas. A gente acredita que é passando conhecimento que a gente cresce, que o país nosso cresce. O Brasil é muito carente de gestão. Então, quando a gente tem oportunidades como essa, é um prazer poder contribuir. Muito bom. Para a gente começar, conte um pouquinho da sua trajetória no Exército. Como é que você começou a se envolver com a gestão de projetos lá dentro e o que você tem feito nesses últimos anos? Certo. Eu sou capitão do Exército, sou do quadro complementar de oficiais, sou da área de administração e estou aí há 13 anos hoje, fazendo 13 anos, que eu estou no escritório de projetos do Exército. Muita gente não sabe a nossa cultura, muito diferente da americana, onde a área de defesa está sempre em voga e envolvida com a tecnologia, com a gestão, contribuindo para o desenvolvimento do país. No Brasil, devido à nossa cultura, isso não é muito em voga. Mas o Exército, esse setor de defesa, precisa de ter também projetos para desenvolver soluções nacionais. Ou até mesmo para você absorver tecnologias internacionais, sistemas complexos, como armamentos complexos, para fazer a sua defesa, você precisa ter todo um sistema de gestão para absorver e dar continuidade ao uso desse material. Então, o Exército tem um escritório, um PMO, que cuida desses programas estratégicos, onde a gente ou desenvolve tecnologia nacional para ter independência tecnológica, mas nem tudo a gente consegue desenvolver, então alguma coisa você tem que adquirir, mas quando você adquire, você faz parcerias internacionais, porque tem todo um sistema de logística, de diplomacia envolvido. Tem que ter, você não pode comprar um equipamento num país que não há alinhamento com o Brasil. Então, tem uma série de questões. Então, eu trabalho nesse escritório de projetos. Nós temos vários programas lá na área de defesa e eu estou aí há 13 anos. Hoje, estou no programa Forças Brindadas, que cuida aí da aquisição e desenvolvimento de aproximadamente 18 tipos de brindados. É um programa bem grande. É um setor de tecnologia bem complexo e isso leva a gente a um aprendizado muito grande. É uma oportunidade de você tanto fazer troca com países que são referências para a gente, como os Estados Unidos e países europeus na área de defesa, e a gente aprender com as nossas soluções internas. Então, assim, é uma grande experiência que a gente vai tendo nessa atividade. Estou há 13 anos. É um grande desafio, como você comentou. Você tem uma série de requisitos que você precisa cumprir, tem necessidades muito grandes e tudo isso é feito através de projetos. Então, vai ser muito bacana essa conversa aqui para conhecer um pouquinho mais. Sim, é um desafio constante, porque você está construindo algo que não tem. Geralmente, você está construindo algo que não tem no Brasil. O PMI foi uma base muito importante para a gente no começo, mas a área de defesa, devido à complexidade, você acaba tendo que buscar mais coisas. Então, você começa a estudar NASA, começa a estudar OTAN, você começa a estudar Departamento de Defesa. Então, é muito interessante. A gente estava comentando aqui um pouquinho, antes de começar a gravação, sobre a nossa participação nos eventos do PMI e o que a gente vem buscar em eventos como esse. Queria que você comentasse um pouquinho. Estamos aqui no maior congresso de gestão de projetos do Brasil, congresso anual puxado pelos capítulos do PMI, dessa vez aqui capitaneado pelo PMI do Rio de Janeiro. Casa cheia, cerca de 900 congressistas, todo mundo aqui trocando experiências, um baita de um sucesso. O que um profissional, com a tua experiência, vem buscar em um evento como esse? O PMI é um caso de paixão. Um caso de paixão, eu estou também acompanhando o PMI. Desde o meu início na área de projetos, talvez 15 anos atrás, eu estou sempre com o PMI. É algo que ajuda muito na evolução do profissional. E eu digo até mais, o Brasil é muito importante. O PMI, por ser de origem americana, incorpora muitos valores da origem americana. E assim, queira ou não queira, a nação que está na frente do mundo hoje, de tecnologia, de gestão, são os americanos. E esses valores, esse modo de fazer, o PMI traz para o Brasil. Então, para a gente, é fundamental. Ajuda demais. Equilibra a nossa criatividade, o jeito brasileiro, a espontaneidade, com a eficiência, com a prática, o pragmatismo americano. Então, eu acho que é um caso de sucesso e recomendo demais. Igual eu falei, meus primeiros passos na área de projetos foi com o PMI. Me colocou em contato, bem dizer, com o mundo. Inclusive, uma das primeiras reuniões que nós fomos em Washington, que fomos ser apresentada a estrutura de gestão de defesa, de PMO, de programa do Departamento de Defesa americano, foi o PMI que marcou para a gente. O PMI Brasil, o capítulo. Então, assim, é uma excelente instituição. Faz a gente crescer. E aquele slogan, coisas boas acontecem, quando você se envolve com o PMI. É verdade. Realmente, hoje estou sempre vindo, não deixo de participar. E faz parte da minha vida hoje, pelo PMI. Muito bom. Você está aqui no Congresso apresentando sobre metodologias híbridas de gestão de projetos, onde a gente tenta trazer para a nossa realidade um mix de soluções para poder ter ali respostas mais adequadas para aquele tipo de projeto. O que na tua carreira te levou por esse caminho de enxergar que eu preciso juntar diferentes formas e diferentes métodos para que a gente possa ter mais sucesso dentro dos nossos projetos? Foi naturalmente que nós acabamos indo para os métodos híbridos. Como todo mundo, a gente começou no método tradicional, cascata, rígido, tentar evitar mudança, tentar planejar, prever o máximo possível. Só que você vai vendo que a realidade não permite você lidar com isso. A complexidade não permite você lidar com isso. A gente tem programas que são, às vezes, 30 anos de planejamento. Como é que você vai fazer um planejamento de 30 anos detalhado? Não tem como. Eu tive a oportunidade já de participar da elaboração de quatro normas e metodologias no Exército, uma no Ministério da Defesa e participo de um grupo de trabalho da OTAN também, ajudando a desenvolver metodologias. Eu participei de uma atualização de uma norma da OTAN, de projetos, e estou participando de um estudo para rever as normas de aquisição e defesa da OTAN. Então, vocês trocam também práticas a respeito de gestão dos projetos de aquisições. Isso também acontece nesses fóruns. Sim, sim. Você é um grupo onde você pode contribuir com as suas práticas, suas experiências. Inclusive, quando fui parar nesse grupo da OTAN, foi por causa de uma norma que nós fizemos aqui. Começou no Exército, depois a norma de cálculo do custo do ciclo de vida de sistema de defesa. Aí, depois, como deu certo no Exército, fomos ajudar o OMD também na elaboração dessa norma. E acabou que essa norma, a OTAN estava revisando a norma deles e indicaram a gente para participar e contribuir. Então, há esse aprendizado. E é interessante, porque eu imaginei que, poxa, a gente está sempre só aprendendo, o Brasil está sempre só aprendendo, e a gente chegou lá para contribuir num assunto que a gente tinha uma relevância. Então, foi legal. Uma coisa que a gente saiu daqui e a gente podia contribuir lá. Foi muito legal. Mas, voltando a essa questão sua, a gente foi vendo que não dava para você tentar manter tudo detalhado, rígido, você precisava mudar. Era muito estressante você tentar manter, não mudar, e não era saudável. Então, a primeira experiência que nós tivemos com agilidade foi através da gestão de programas, que, apesar de ser grande, você tem ali o fatiamento, os ciclos. A gente chama de tranche. Na nossa metodologia, a gente adotou muito o MSP da Axel, a metodologia inglesa. A tranche é como se fosse um sprint, só que, em vez de ser de 15 dias, a nossa é de 4 anos. Mas é porque os projetos são... Os programas e os projetos são muito complexos. Então, você leva mais tempo. Então, essa foi a primeira experiência que nós tivemos, vamos dizer assim, com agilidade. E ajudou demais, porque permitiu a gente ter um planejamento macro que dava direção para a gente, mas que a gente não precisava detalhar. A gente detalhava só os próximos 4 anos, aquela entrega que era mais poupável. E isso, para a gente, tornou muito mais realista o nosso plano. Tirou todo aquele estresse de querer dizer não para a mudança, que o programa já é feito para mudar, faz parte da cultura do programa. Então, foi o nosso primeiro contato. E depois, com o crescimento das metodologias ágeis, todo esse movimento da agilidade que veio, a gente começou a incorporar, principalmente na gestão da equipe, as ferramentas ágeis. Então, foi naturalmente a necessidade te levando para mesclar essas metodologias. Como a administração pública, a gente precisa ter um planejamento. A gente não pode falar quanto vai custar. Não sei. A gente vai fazendo e depois a gente resolve. Não é assim. Tem orçamento, tem toda uma sistemática. Tem TCU, tem um monte de coisa. Então, você tem que seguir certos parâmetros. Mas, para executar ainda mais tecnologia, você precisa ter flexibilidade. Então, assim, a gestão de programa, o uso de ferramentas, no dia a dia de metodologias ágeis, CRAM, reuniões diárias, esse tipo de coisa, deu para a gente a flexibilidade que a gente precisava. As empresas que buscam avançar na gestão dos seus projetos como alavancas de resultados de negócio sabem que a base de qualquer projeto de sucesso hoje em dia é a informação precisa e o uso inteligente de dados. Por isso, é essencial contar com as avançadas soluções de dados que a Nexus Digital oferece. A Nexus Digital é especializada em transformar dados brutos em sites valiosos que ajudam a sua empresa a otimizar operações, reduzir custos e antecipar tendências, permitindo que os projetos sejam gerenciados com inteligência e eficácia. Com a expertise em business intelligence e análises preditivas, a Nexus Digital oferece desde a coleta e preparação de dados até visualizações interativas e dashboards que colocam o poder da informação na palma da sua mão. Seja através de modelos preditivos ou otimização de operações, eles garantem que você esteja sempre um passo à frente. Não deixe que a complexidade dos dados atrapalhe o seu sucesso. Entre em contato com a Nexus Digital para descobrir como as soluções de dados podem levar seus projetos, suas operações e suas decisões de negócio para o próximo nível. Conheça mais em www.nexus.digital ou clique no link da descrição aqui desse episódio. Lembre-se, em um mundo orientado por dados, confie em quem entende do assunto. Nexus Digital, dados são apenas o começo. E o outro ponto que chamou a atenção também da tua conversa é a questão da prática, de fato, do alinhamento estratégico. Porque você pensa em programas de longo prazo, ou longuíssimo prazo, se a gente pegar essa realidade, aonde os componentes têm que se conversar muito. Porque não adianta nada você partir para uma estratégia aqui. Não, então nesse trend aqui de quatro anos, a gente vai implementar isso, isso e isso. E, de repente, quando chega lá na frente, tudo aquilo que foi feito não conversa com uma nova tecnologia ou com uma nova abordagem, porque você tem um ambiente complexo e as coisas têm que funcionar em conjunto. Então, é interessante ver, na prática, esse alinhamento de como eu consigo trabalhar em ondas, mas tendo um norte muito claro, que vai se adaptando no dia a dia, de acordo com as alterações de tecnologia, as novas soluções que aparecem por aí. É perfeito o que você falou. A gente começa tudo no planejamento estratégico. Existe um planejamento estratégico, que depois ele vai desaguar no portfólio estratégico do Exército. E aí, dentro do portfólio estratégico, tem os programas estratégicos. Então, assim, tem tudo. Existe um alinhamento constante. O PMO do Exército, ele cuida exatamente de manter aqueles principais programas e todos os programas do portfólio estratégico seguindo ali a estratégia. A finalidade é exatamente essa. E só para não perder esse insight, como as coisas estão mudando, André. Quando nós começamos, a estratégia demorava a mudar. Até hoje, a estratégia já está mais flexível. Apesar de ter um documento, o nosso plano estratégico, que é feito para quatro anos, as revisões estão sendo muito mais constantes. E a gente, quando tinha aquela mentalidade antiga, a gente achava errado mudar. Mas não, na verdade, você tem que se adaptar ao ambiente. Você tem que estar o tempo todo conectado. Então, essa questão do híbrido, de você não abandonar as práticas tradicionais, que são muito importantes, e elas nos dão previsibilidade, e elas atendem... São eficientes também. São muito eficientes. Mas você também incorporar a flexibilidade e agilidade, assim, tem o muito certo, e deixa a gente navegar nesse novo ambiente que a gente vive hoje. Muito bacana. E uma curiosidade que eu tenho em relação a esse tipo de projeto, é que nessa junção, de onde é que eu trago a agilidade para dentro do meu dia a dia, e aquilo que eu preciso manter num processo, vamos dizer, em cascata, por conta das características do próprio projeto. Então, como você comentou antes, você tem hoje programas e projetos relativos a 18 tipos de blindados diferentes, e que são depois fabricados ou adaptados em escala. A hora que você, pensando dentro da engenharia do produto, na complexidade dos sistemas, etc., tem coisas que você tem que travar ali o desenvolvimento, vai fazer encomendas, não vai ter produtos, muitas vezes, de prateleira, são componentes específicos, às vezes, componentes controlados, e que você tem um tempo de fornecimento também longo, e que você não pode ter alterações ali no meio do caminho, senão aquele componente chega e você já não consegue usar. Em compensação, tem outros aspectos do projeto que você consegue trabalhar de maneira mais flexível. Então, como é que é a abordagem dentro desse sentido? Em programas que têm o seu nível de complexidade técnica, que várias partes dele, ou talvez, boa parte, tem que ser muito bem especificado antes de você ir para o mercado, antes de você ir para a fabricação, etc. Mas, em compensação, você tem essa questão da tecnologia estar sempre sendo atualizada, ou de necessidades mudarem, e você tem que trazer também componentes de agilidade para dentro da sua gestão. Como é que isso funciona dentro desse tipo de ambiente, desses projetos tão simples quanto esses? Verdade, verdade. Então, a gente sempre parte da... Tem uma linha tradicional, que é a gestão de programa, tem agilidade, e, principalmente, para o desenvolvimento, nós também seguimos aí uma outra norma, uma metodologia, vamos dizer, do Exército, que é a IG do ciclo de vida, que cuida do desenvolvimento de tecnologia e aquisição de sistemas de defesa, que é uma parte mais da engenharia de sistema, que é mais a parte dos processos de engenharia. Então, como tem os processos passo a passo, podemos dizer que isso aí seria um método tradicional, desenvolvimento de produto. Como é que entra a agilidade nisso? Antigamente, essa reta, esse caminho, ele era seguido muito de forma rígida. Você fazia o levantamento dos requisitos operacionais, depois ia para os requisitos técnicos, e dificilmente se mudava. Hoje, já entende que você pode voltar. A gente volta mais. Os requisitos são revistos. Você pode estar lá na frente, mas se você sentiu que algo mudou e precisa rever algum requisito, você volta para refazer esses requisitos. Isso com muito mais naturalidade. Antigamente, era visto como um erro, como um absurdo, uma questão assim que não era muito bem aceita. Hoje não, hoje faz parte. Hoje a ideia é simplificar. Você colocou um requisito que é impossível de ser alcançado, muda. Ou é muito caro, ou ainda não existe no Brasil uma tecnologia para que você consiga chegar naquilo, muda. Vamos por etapas. O tal do mindset age. Você sem querer, você vai entrando na forma de pensar da agilidade, de se adaptar. Então, hoje é muito mais flexível nessa questão. Algo que antigamente não era. Mas, devido à complexidade, devido ao alto custo envolvido, devido à questão do controle da administração pública que tem que ter, que é padrão, não é? A gente não pode falar que depois a gente vê, depois eu te dou o número, depois a gente acerta, não. Então, tem sempre esse caminho. Só que você pode voltar e refazer, que faz parte do processo, do aprendizado. Então, hoje, a gente trabalha dessa forma, vamos dizer assim. muito interessante e eu estou lembrando aqui da conversa que eu gravei em Salvador com as meninas do Senai Cimatec sobre robotização e desenvolvimento de tecnologia e tem muita similaridade com o que você está trazendo. Porque, de fato, quando você está avançando nas fronteiras tecnológicas, você tem coisas que você vai desenvolver requisitos ou desejos e tem itens que você vai olhar, não, isso aqui, eu acho que eu consigo desenvolver, vamos buscar, vamos testar, etc. e tem coisas que você vai olhar e dizer assim, poxa, isso aqui seria excelente, mas não tem como eu atingir dentro desse período dos próximos quatro anos, eu não vou estar com uma tecnologia madura para trazer, incorporar em milhares de veículos, etc. Então, você dá um passo para trás, ajuste esse requisito e vai buscando, sempre pegando o propósito final daquele ativo, o que eu consigo fazer de melhor com aquilo que eu tenho ou que eu possa desenvolver. Então, eu estou puxando ali, empurrando as fronteiras, mas sabendo que tem passos que eu não vou conseguir dar agora. Não dá para você desenvolver tudo. O desenvolvimento, ele é caro, ele é demorado. E tem tecnologias que estão muito fora da nossa realidade hoje, não dá para você chegar lá. Você não pode sair comprando todas as questões, não, eu quero essa tecnologia. Você tem que fazer uma análise, uma priorização. E tem coisas que você vai ter que adquirir, e hoje existe uma lei também, a lei de offset da administração pública que acima de 50, eu acho que é 50 milhões de dólares, tem que haver uma compensação tecnológica para o país. Então, até mesmo nas aquisições, quando você vai fazer um contrato num valor alto e 50 milhões em termos desses contratos é um valor que não é tão grande, você sempre tem essa questão da parceria de quem ganhar a licitação internacional de fazer transferência tecnológica para o país. A Embraer é um caso disso. Se você tiver a oportunidade de ver uma palestra de como surgiu do pessoal de dentro da Embraer e principalmente do pessoal da aeronáutica, a Embraer foi construindo essa tecnologia dela através de parcerias de desenvolvimento de produtos que eram feitos com a Itália, com outros países, a Embraer foi adquirindo tecnologia a cada compra que o Brasil ia fazendo. A aeronáutica fazia uma compra internacional e buscava a precisa de tecnologia de motor, então agora nós vamos, eu quero receber tecnologia de motor. Ah, eu preciso agora tecnologia de sistema de radar, de armamento, não sei quais são exatamente como é que foi a evolução tecnológica e a transferência, mas eles, a Embraer foi aos poucos fazendo essa composição até chegar o que ela é hoje. Então assim, essa transferência tecnológica é também algo que ajuda, né, e esses projetos, esses programas de defesa trazem para o país. Meus amigos, vocês estão curtindo aí mais uma série super especial gravada diretamente de um evento, o Congresso Brasileiro de Ação de Projetos lá no Rio de Janeiro, e isso só foi possível graças às empresas apoiadoras e também ao nosso programa de membros, aqueles profissionais que contribuem mensalmente para a manutenção do Capital Projects Podcast. Nesses três anos de podcast, só foi possível manter o projeto graças ao apoio permanente desses membros, então eu convido você a fazer parte dessa comunidade também. Nós temos planos a partir de R$ 5,00 por mês, você pode entrar aqui no link da descrição desse episódio e escolher o plano mais adequado para você. Essa ajuda, de fato, é fundamental para que a gente mantenha o projeto rodando. E se a sua empresa tem interesse em patrocinar o nosso canal, entre em contato e nós montamos um programa muito bacana para você. Além disso, em todo episódio na descrição tem o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde eu compartilho o conteúdo, coloco artigos e divulgo sempre as próximas turmas do curso GPIFEL, o curso de gestão de projetos industriais com o uso da metodologia FEL. É só clicar no link, se inscrever no grupo e eu te vejo lá. Vamos juntos? Você está há tanto tempo no escritório de projetos lá do Exército. O que você pode comentar para nós a respeito das vantagens que você viu na aplicação de métodos híbridos e tirar algumas travas que antes seguravam até o desenvolvimento dos projetos? E, poxa, não, aqui a gente consegue trabalhar de maneira um pouco mais adaptativa e isso vai trazer melhores resultados. O que você pode trazer de vantagens desse período? As vantagens são absurdas, vamos dizer assim, porque eu lembro, como eu estou no escritório de projetos desde o início, eu estou antes do surgimento do escritório de projetos, então, assim, eu fui acompanhando tudo. A construção dessa estrutura, das metodologias, então, assim, eu lembro que quando a gente chegava para planejar, por exemplo, eu lembro que eu ajudei a equipe do CISFRON, que é um sistema de monitoramento de fronteira, que vai fazer um sistema de monitoramento de toda a fronteira terrestre brasileira, que vai trabalhando por módulos, com sensores, com força de reação, com uso de radares, satélites, e aí, a gente, no começo, a gente não sabia nem qual tecnologia eu ia utilizar, pô, colocar um, um quartel lá na fronteira, numa fronteira igual a do Brasil, é muita gente, né? Você vê, o americano tem uma fronteira com o México, né? Que é deserto, né? Que dá para ver de cima por satélite, os Estados Unidos é uma potência militar e eles não conseguem acabar com o trafo de droga, não conseguem acabar com a imigração. Imagina uma fronteira do Brasil que é muito maior, que tem Pantanal, que tem selva amazônica, que tem uma diversidade enorme de ambientes, muito mais complexos, como é que a gente ia fazer um sistema desse? E outra, a gente, por causa da questão, às vezes, até mesmo orçamentária, e pelo tamanho que era, você tinha que planejar, eu lembro que, na média, talvez, quando a gente foi fazer o primeiro plano do SISFRON, ajudando, eu não era da equipe, eu estava ajudando tecnicamente. talvez 30 anos, como é que você ia planejar 30 anos no método tradicional? Eu lembro que os responsáveis falavam, mas, Duarte, como é que faz isso? Eu, caramba, não sei, mas eu sei que tem que fazer. Então, assim, dava ansiedade, você não tinha resposta. Então, acabava que, às vezes, o seu plano não era efetivo. Imagina um plano detalhado para 30 anos. Gente, quanta coisa está mudando em 5 anos? Imagina 30 anos. Então, o uso de metodologias híbridas, ele acabou com essa ansiedade, trouxe as respostas que a gente precisava, você saber que nada é imutável, que você nunca vai acertar 100%, que você tem que fazer esse mindset da agilidade, mas com a previsibilidade também que você precisa na administração de ter um norte, deu muito certo e trouxe tranquilidade. Eu vejo, assim, não é fácil o dia a dia. Você trabalhar com programas complexos, nada é fácil. Às vezes, uma importação, uma licitação é 3 anos. E, às vezes, tem até questões, sempre tem questões diplomáticas, países, política, e tal envolvido. Então, nada é fácil. Mas você saber que o mundo é complexo, o mundo é imutável, e você juntando a metodologia tradicional, que você atende o setor público, mas você também trabalhar com essa ideia de agilidade, de flexibilidade, isso te permite caminhar, resolve o seu problema, vamos dizer assim. Por isso que o método está ali, ou seja, para resolver o teu problema, não para criar mais barreiras. Exato. E, assim, é uma coisa natural. O meio te obriga a fazer isso. Quando você vê, opa, estou fazendo. Que legal, né? Eu acho que as coisas naturais são as melhores na vida. São. Você vai, aquilo vai permeando dentro da organização, você vai dizer, poxa, isso aqui, de fato, vai me trazer o resultado que eu preciso. Então, vamos por esse caminho. Exato. Vai amadurecendo. muito bom. Duarte, quando a conversa é boa, passa rápido, passa voando, né? Mas sempre no final de cada episódio, eu gosto de pedir para o convidado, deixar dicas para quem está nos acompanhando, quem quer se desenvolver na gestão de projetos, pesquisar, aprender, trazer para o dia a dia, aplicar na sua empresa. Então, sempre é interessante, o nosso público, bebê da fonte de quem senta aqui, nessa cadeira. O que você deixa para o nosso público do Capital Project Podcast? Bom, primeira coisa, se aproxime de instituições que fazem a diferença. Então, o PMI é uma instituição que realmente faz a diferença na vida da gente, na gestão de projetos. Meus primeiros passos foram aqui. No começo, é um mundo de coisa que você fica louco, meu Deus, é muita informação, mas aí aos poucos você vai absorvendo, você vai criando, fazendo as escolhas exatamente para que lado eu vou. Então, assim, primeira coisa, se aproxime de grandes instituições que trazem valor para a gente e com certeza os congressos do PMI, o material do PMI, as certificações são uma coisa que vai te colocar num bom caminho. depois, pratique, né? Sua prática realmente materializa aquela teoria que a gente aprendeu. E no começo é muito difícil praticar, e principalmente é difícil ganhar dinheiro também praticando, né? Então, assim, faça, não perca oportunidades, nem que seja como voluntário, ah, mas é um projeto mais ou menos, é simples, não, vai lá, se entregue, faça com paixão, faça com amor, você vai estar aprendendo e vai estar ajudando alguém, né? Então, a prática vai te levar a ter experiências e você se tornar um profissional que daqui a pouco o mercado está te trazendo, te reconhecendo e te dando valor, né? E por último, perseverança, né? É. Tudo a gente na vida tem que persistir e ficar batendo naquela tecla até um dia que aquela... a porta vai se abrir e as coisas vão acontecer, né? A gente estava falando, inclusive, sobre o seu programa, né? É. No começo aqui, que teve uma fase no Brasil que teve um monte de programa, de podcast, de entrevistas, mas poucos sobreviveram, né? E hoje o André é uma referência, né? Acompanho ele há muito tempo e estou aqui hoje, é uma honra estar com você, feliz de estar fazendo essa participação e você é um exemplo disso, perseverança, né? Dedicação, paixão, fazendo o que gosta e as coisas acontecem. Então, essas são as três dicas que eu recomendo, né? Aproximo do IPMAI, vale muito a pena, né? Põe em prática, né? Mesmo que seja, ah, não vou ter remuneração, às vezes a gente gasta, não, vai lá. Mas você está crescendo, você está aprendendo, a gente só sabe de verdade quando a gente pratica, dá resultado. E a terceira é a perseverança, o exemplo, nossa amiga aí, né? Acredite no sonho que dá certo. Com certeza. Vitório, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Project Podcast. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Olha, pessoal, que conversa bacana, né? Não só a gente vê aí as particularidades de você ter uma metodologia híbrida de implantação de projetos em casos de projetos complexos como projetos na área de defesa com tudo isso que o Antônio Duarte trouxe para nós aqui. E olha que dicas legais que ele deixou no final, né? A gente está aproximado aí do PMI, das entidades que são relevantes dentro da nossa área, a gente trazer para a prática por mais difícil que possa ser o início de, poxa, mas eu nunca fiz desse jeito, não tem um modelo pronto, não tem um template, vai lá, aplica do jeito que você entendeu, faça networking com os profissionais, como a gente tem comentado aqui, aproveita eventos como esse para beber da fonte e tenha perseverança porque os resultados vêm. O prazo, às vezes, é um pouco mais longo, mas o resultado, com certeza, vai aparecer. Tá, joia? Lembrando que essa iniciativa aqui dessa série especial gravada no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança é dos capítulos brasileiros do PMI, aqui o Congresso sendo capitaneado pelo PMI do Rio de Janeiro e também pela Nexus Digital que tem as soluções para análise de dados dentro da sua empresa para um processo de tomada de decisão realmente fundamentado. Então, graças a esses parceiros a gente está aqui gravando essa série especial e eu quero deixar também um agradecimento super especial aqui também para os nossos membros que contribuem todos os meses lá através do Catarse. Se você ainda não é membro do nosso canal, curte o conteúdo aqui, acho que ele agrega para você. Clique no link desse episódio também para se inscrever lá. Temos planos a partir de R$5 por mês que são fundamentais para manter o projeto rodando por mais de três anos. Tá joia? Espero vocês no próximo episódio gravado diretamente aqui do Congresso Brasileiro de Gestão, Projeto e Liderança. Um abraço e até logo!